3,2,1 e vai, vai bota o canal mais épico do mundo galera Fala galera, quem fala é o Peck Fala moleques e bonecas, beleza, é resendível aqui Bons pessoal, aqui o Mike de Lin E aí galera, beleza, ferva disso aqui E aí galera, beleza, cara também Salve, seres humanos, aqui quem fala é o Edu Koff E bom galera, no vídeo de hoje, a gente vai estar jogando a terceira temporada do TNT Wars Então o Resende, que é um perito, vocês podem ver que o Resende é um perito Ele é tão perito, que a skin dele é uma TNT Galera, eu fiquei tão focado, mas tão focado em construção de TNT Que do nada uma TNT entrou na minha cabeça Galera, eu tenho certeza que ele vai perder de novo Não, deixa eu falar um negócio A primeira temporada, o meu time ganhou A segunda temporada, o time de vocês ganhou Então, nessa terceira temporada, quem vocês acham que vai ganhar? Nossa senhora, é o desempate Deixa nos comentários, né? Exato Deixa nos comentários quem vocês acham que vai ganhar E a gente tá jogando em um mapa Que foi o Fiat BR que fez, que é um brasileiro Que é amigo nosso e ele é totalmente em português E feito em nossa homenagem, tal Tem referências nossas que a gente fala Jubileu, tem o Gutinho, o Chede Clay Ele é totalmente português, brasileiro no caso Se você quiser baixar, tá aqui na descrição do vídeo Tem kits, tem classes que você pode escolher É bem legal, tudo com comando e bloque E é muito bem feito Tem sistema de deathmatch, de morte súbita É muito legal Isso é bom mesmo Então você pode baixar E o Rezende é que é uma TNT Você tem que explicar o que é o TNT Wars Pra quem não sabe, Rezende Já que você é uma TNT Galera, TNT Wars é nada mais, nada menos Que uma batalha de canhões Nossa Nós vamos ter vários itens disponíveis, né? E a gente vai usar eles para fazer os canhões E os... Quantas vidas vai ser, Peck? Então, a gente pode determinar Eu não sei, eu acho que pode ser duas vidas pra cada um Duas vidas, então Duas vidas, então? Galera, galera, tem um problema aqui, galera Erro técnico Erro técnico Tem que tirar o JV, o único jeito de tirar o JV é batendo nele, galera É única que a saída Vamo, 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 vamo Não, 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 para, 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 para Que que vocês agendem deixar ele aí? Bora Bora, então, bora, galera Bora, então, clicando no botão aqui iniciar A gente vai ser teletransportado Na verdade, ele também vai junto Nossa, meu Deus Não se mexe, não se mexe Cuidado, cuidado Aqui é a seleção de times, ó, bem legal Então, no caso A gente vai ter que... Foram feitos só pra três pessoas, né? Então, a gente tá em três Então, que time que vocês agendem? Eu sou verde, verde, verde Palmeiras, vem Ok, então quebra esse negócio aqui, Rezende Pra você usar na Persury Plate É Eu vou no azul, então Então, bora, 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 bora Nossa, meu Deus Eu acabei de lembrar uma coisa que eu fiz errado Então, galera Eu esqueci de falar que eu tô como Itamar do Posto Obrigado, Rezende Primeiramente, quero agradecer a você Porque eu tô com uma skin de um coelhinho amarelo E eu me chamo Itamar do Posto Então, já que eu esqueci de fazer Como Itamar do Posto, eu vou fazer agora Posso fazer? Pode Fala, galera Quem fala aqui é o Itamar do Posto Sou o melhor frentista Nossa, agora foi bom Foi bom? A intro dele foi legal Fala, galera Quem fala aqui é o Itamar do Posto Itamar do Posto A gente abrindo o baú A gente vai ter vários itens aí Então, quando vocês estiverem prontos Já cliquem na placa Na placa não Na No botão, tá? Não na alavanca Beleza? Porque a loja ainda tá em construção E daí a gente vai pro mapa Aí Pronto Já estou pronto Eu tô pronto, mãe Calma aí, calma aí, galera Tem uns tomatão aqui Então, agora vai começar a partida E agora a gente vai ter que separar as calças A gente vai ter que separar A doze, galera Vocês sabem que vão perder Fui Bom, galera Então vai começar a partida Mas antes a gente queria falar uma coisa A gente tá no time do Gutin, galera Porque a gente tem os capacetes do Gutin E esse mapa Olha quem tá aqui Antes Ó, ó Ó quem é esse homem aqui? O Shade Clay O mano do Shade Clay É o mano do Shade Clay Quer dizer, é um pinguim? É um pinguim Quem que você acha que é o mano do Shade Clay? Sabe que eu tô com um Esquim aqui, Peck? Por quê? O Rezino falou que tava treinando com o TNT e tal Sim Adivinha que tava dando aula Você fica machucado na aula? Tava dando aula Pro estado de passada Vocês podem ver até camuflagem na minha cabeça Ah, entendi E ó, uma coisa legal Peraí, galera Eu quero escalar o Esquim também E a TNT que a gente tem que tacar Pode falar Galera Eu levei minha roupa pra lavaderia Ó, TNT Então eu tive que roubar a roupa do Peck Porque já que ele tá de... E você não merece usar essa roupa Você vai embora Você tá com a roupa do... Você tá aqui de coelhinho Eu mereço usar essa roupa, sim É o coelhinho do Mike Então, ó Vamos começar então Seguinte, aqui já tem os dispensers É... A gente também tem TNTs aqui E também tem baldes E o legal desse mapa É que a gente talvez precise Meio que caçar algumas coisas secretas Porque Pelo que eu acho Tem alguns baús Algumas coisas interessantes Que ficam escondidas no mapa E o único jeito que a gente conseguir eles Obviamente É minerando Porque tem ferro escondido e tal É bem legal E já tem também um canhão De TNT pronta aqui Já logo de casa De fábrica Deixa eu inaugurar ele Pra morder Você quer inaugurar esse canhão? Vai inaugurar Vai inaugura ele, Mike Que inaugura Peraí, já tinha não Falta redstone Peraí, peraí, peraí Tá errado É, falta redstone Eu ia quase Vou pegar redstone que tá faltando Eu tenho redstone, eu tenho redstone Eu vou pegar tudo aqui Tem muito item Eu também não peguei quase nada Atri, 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 atri Tirou Mas era pra... Não! Tô brincando, tô brincando Calma, calma Será que eles perceberam Que tá faltando redstone? Eu acho que não Eu acho que eles perceberam Porque eles não tacaram até agora Será? Hoje tacaram e explodiu tudo É assim, Peck Peraí Tá pronto, Mike? Peraí, é assim? Não, não aciona essa aqui não Não aciona essa aqui não Aí, boa Tá pronto Agora tá pronto Posso acionar? Pode Aciona embaixo e aciona em cima Vai 3, 2, 1 e... Ah, peraí Vai Aí, aciona não Boa, boa Vou cumprir o canhão Que é o canhão mais fraco do mundo, galera A gente vai ter que fazer umas modificações nesse canhão Bora modificar esse canhão Peraí, eu vou emendar aqui e modificar esse canhão Não, 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 não Eu vou modificar ele aqui na parte de cima, ó Vou modificar ele aqui na parte de cima, ó Vou modificar na parte de baixo, peraí Tem que se aproximar, não Eles atiraram? Eles atiraram já Mas o canhão é meio fraco Acho que é um canhão meio que troll Porque o Fiat que fez o mapa, galera O Fiat é um dos caras mais trolls do mundo Sim Caraca Deixa eu... Você também tem um canhão, Peck? Eu tô... O JV, quando a gente disse pra aumentar o canhão Também não era tanto assim, não No plano não era tanto assim, não Eu tava querendo o próximo fight Deixa eu botar um botão aqui que eu tenho Aqui, ó Mike, eu já aumentei um pouco a altura Que vai fazer com que a TNT vá melhor E o JV, você tem que tirar esse aqui Talvez a TNT bata nesse aqui Então a gente tem que tirar, ó Esse não tá com o canhão ainda Caraca, esse não tem esse ainda Tem que ser esperto Sim, vamos pegar a água aqui, tirar Nossa, eu tô trabalhando que nem um ninja Meu nome virou Weizenberg Eu tô observando que nem um nada Boa Coloca redstone aqui Nossa, a gente tá tudo bem Tá saindo a pressão psicológica deles E eu tô ficando nervoso Também Aí, ó, agora melhorou Nossa, melhorou demais até Aí, ó, pronto Agora tá melhor Tá melhor, tá melhor agora Aí, ó, beleza Então, é, vamos colocar Deixa eu ver Será que aqui, tipo, tá uma força boa? Acho que tá bom Essa força aí, tá boa Tá boa? Tá, tá Vou colocar essa aqui de força Então tá bom, ó Tem um canhão aqui do lado Vocês se importam? Não, não importa não Vamos começar então, galera Vamos lá, vamos lá Vamos começar o ataque Agora vai sair a te daria pesada, hein, galera Agora começou, ó Já vai sair a primeira leva Nossa Boa! Aí já começou explodindo Foi, foi, foi Eu vou carregar Tá, o JV Será que a gente trabalha em mais um canhão Ou esse aqui já tá bom Vai, três canhões de canhões Já me deu um canhão aqui do lado, ó Tá, cuidado pro raio Vai Ah, JV Eu achei que você acionou de topo Meu Deus Vamos quebrar, vamos quebrar esse trem Pelo chile, Clay O Mike faz aqui, eu também Quero usar a arma aqui O que é, Natinho? Ei, Pé, que você acaba a TNT aí De pronto o Mike Por que o Mike? Porque a gente atira o Mike Com o Mike explodir lá dentro Meu Deus, eu acionou a TNT agora Vai, JV Eu vou acionar, você aciona aí Acione aí Boa! Ai, meu Deus Tô começando a explodir a minha TNT Nossa, gente Tô começando a fazer um buraco já, Mike Daqui a pouco, galera A gente vai ter que invocar Vocês sabem quem que a gente vai invocar Oh, tem, tem, tem Tem, tem, tem Em cima do lado, Mike Caraca, eu vou usar aqui Galera, é assim que se joga bem É, assim que se joga bem O cara que entende acionar a TNT Ele sabe O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei Eu tô no time errado Eu tô no time errado Eu tô no time errado Você entrou no time errado ainda O que aconteceu? O que é o seu nome errado, galera? Foi você, Mike Mas eu não acionei Eu não acionei Eu não sei o canhão O que? O Resen tá com o ATNT Ah, o Resen tá com o ATNT Caramba Mas eu passo do lado do Mike Como que tá o ATNT Aí o Mike caiu Caraca, galera Que raiva, Mike Vai ter que começar a fazer tudo de novo Nossa, eu vou subir o canhão aqui em cima, galera Porque São duas vezes, né? Oi? Tô confiando em vocês Nossa, eles explodiram bastante A gente vai ter que fazer o canhão, Mike A gente vai ter que fazer o canhão aqui Deixa eu ver se me ajuda Eu ajudo Bora fazer aqui, então Rapidão Nossa, é meio que longe, né? A gente podia chegar mais perto, sei lá Então, eu tô meio que preocupado Nossa, eu não sei mais o que fazer, Mike Sinceramente Explodiu o nosso canhão Tá complicado, mas a gente consegue Ele que acertou o canhão aqui? Eu acho que sim Oi? Essa é o canhão na tua ATNT Ah, já coloquei um negócio aqui Já tá vendo? Tá muito pequeno isso aqui Já tá vendo? Senão não vai dar ângulo pra ATNT subir Tem que ser mais alto Mais alto? Sim Aqui mais ou menos, ó Ai, meu Deus Nossa, senhora Já tá vendo? Galera, a gente é profissional Lembrando disso, hein Só pra mostrar que a gente é humano também Sim, sim Tudo faz parte do planejado aqui, galera A gente discute muito bem como funciona Antes de a gente começar Aí, já acionei de volta Ó, já recuperei Recuperei Meu Deus, Pé aqui O que aconteceu? Mike, a gente tá com azar A gente tá com azar Meu Deus, meu Deus Então, bora, bora, bora Bora perder esse azar Bora perder esse azar, não E agora o que você vai fazer? Eu tô amendo o canhão aqui, já Eu vou ensinar o... Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Foi batido, foi batido, explodiu Explodiu Caraca, ele morreu pra si mesmo Preciso de água Eu não tenho, não tenho boca Oi? Eu tenho água, Mike Daí, Jotinho Coloquei aqui no meio, aqui, ó Mike, você tem certeza que esse canhão vai funcionar? Vai, vai, com certeza, eu sou o outro Ok, enquanto isso eu vou, eu vou, putz, eu vou tentar planificar aqui o lugar pra gente fazer outro canhão, já tá vendo? Já que Mike vai cuidar disso aí E eu vou... Meu Deus, você tem botão? Ah, não tem lever Não tem por cento de botão, o lever não é muito bom Eu, 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 putz, eu não Eu tenho um botão, Mike, eu tenho um botão Não, não é de boa, eu vou pegar aqui embaixo Tá, pega aí Botão Meu Deus, você tem botão, não? Eu acho que não tem botão Sério? Não sei Ah, tem, entende Pega o madeiro e coloca, Mike, pega o madeiro e coloca Não tem botão, não tem botão, não tem botão Eita, estamos expondo mais canhão, caramba, eles estão fazendo bastante canhão Vai, 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 explodiu, meu, cuidado, não pode explodir o meu, não Vai, moço, então vai logo, vai Calma aí, vai, vai Vai, aciona, aciona Acione 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 ao vivo Meu Deus, boa, Mike Boa Explodiu uma parte do canhão dele Bora, 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 bora continuar, bora, bora parar, bora Você vê, o que você está fazendo aí, você quer uma ajuda? Canhão, canhão, canhão Eu preciso de bloco Eu também preciso Slam, bala, você morreu de novo Nossa, você está morrendo 15 vezes Galera, o nome desse canhão aqui é o canhão, então cuidado O nome desse canhão é o canhão Cadê o canhão? Meu Deus, eu tinha o gutinho aqui morto Vai, explodiu um canhão, não sei onde foi, não O trajeto Quer ajuda, Mike? Pode colocar no último aqui? Pode, pode acionar, acione É assim que coloca? É, assim que coloca Não, 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 aí, vai, vai, vai Posso acionar, posso dar? Pode testar, pode testar Vamos lá, acione Acionei Cuidado, acionei, é muito acionada Nossa Boa, você já morreu duas vezes Meu Deus, pode mais uma, pode mais uma Eu esqueci Que? Eu esqueci como vai ganhar no TNT Meu Deus, faz tão tempo que a gente... Nossa, vai destruir o Sione Sim, talvez tá certo A gente só tem que dar uma consertada aqui nos lugares Vai, vamo lá Eu tenho que também quebrar esse negócio aqui que pode atrapalhar a TNT Ok Deixa eu ver Boa, mais duas camadas, enquanto isso eu vou fazer aqui o negócio Meu Deus, a Sione vai ser acionada Meu Deus, meu Deus Nossa, pera aí Cês tá no raio de visão da Sione Cês tem que virar um pouco pra esquerda Nem a Sione Pera aí, cê viu que eles tão subindo em cima da Sione Então eles querem... Tem que tirar esse negócio aqui, eu vou minerar galera, vou pegar bloco Vou pegar bloco, a gente tem que pegar bloco Vambora Esse canão não pode ficar aí não, JTV Não, isso aqui só vai ser atrado uma vez pra ganhar o jogo Sem certeza Sim, e eu vou ganhar o jogo com esse canão Quero ver então, quero ver então Já que cê deu aula pro Resende, quero ver Tô embora Deixa eu ver se tem certeza que vai dar certo Esse canão é o meu Sim Ó o JTV Meu Deus Eu tô colocando tudo aqui na lateral, vai, pronto Calma Cê tem bloco? Cê tem, cê tem, cê tem, como que fala? Ah não, eu tenho botão, tenho botão, vou colocar botão aqui ó Galera, eu tô fazendo um martinho na vida Não bota aqui, aí Bora, vamo lá Já coloquei em cima Vai, quebra isso aqui Aí, coloca TNT Cê tem, cê tem, cê tem coisa pra acionar, JTV? Botão? Tão tenho, também Bota aqui do lado ó Botei Nossa, como é que eu tô fazendo o canhão aqui hein, não precisa cêzão Boa, Mike, vai fazendo aí, vai Mike, vamo lá, JTV, vamos acionar o negócio, vai, acione aí Assuno, o negócio de detonador, boa Será que da última vez eu fiquei ali muito? Caga, eles tão fazendo super canhão lá em cima, cuidado Nossa senhora, a gente vai ter que subir, Mike Será que Alcione pega os caras aqui ou não pega? Pega não, pega não, eu já tô subindo, eu já subi já, já planejei o plano Vai, eu tô subindo aí também, ruim que eu tô sem bloco Mike, eu vou, eu vou trabalhar na base Vamo atacar, cuidado, cuidado Nossa senhora A muralha já tá indo embora hein, a muralha Tá chaprava, ah Sim, eu vou pegar a escada, posso pegar? Pode pegar, faz a escada e coloca aí no canto aí Sim, eu já, eu já fiz aqui, eu já tô colocando aqui pra gente subir no, no, no sua torre No martinho É o martinho da vila isso aqui? É o martinho da vila Meu Deus, Mike, nossa tem muita, eles tão fazendo muita explosão de TNT, Mike A gente tem que virar Pera aí, ajuda, ajuda o senhor no martinho o pé aqui Calma aí, pronto, coloquei Coloquei o negócio, vai Mike, martinho é igual acione, Mike Sim, só que ele é mais gordo Meu Deus Aqui é o meu TNT, completo, 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 completo Corre, 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 corre Tô colocando, tô colocando, coloquei, coloquei Colocar o botão, pode colocar? Vai, 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 vai Pera aí, pera aí, pera aí Ai meu Deus, eu coloquei errado o pé aqui Vai, eu vou acionar, acionei Acionei o segundo Pula água, pula aqui, pula aqui, vai, vai Caraca, quase que eu morri Nossa senhora, quase que a gente destruiu Caramba, tá quase, tá quase, Mike, tá quase Eu acho que o martinho vai dar certo Só pra lá, vai acionando o martinho Que eu vou pegar mais TNT e tem que parar minha vida Beleza, beleza, eu tô colocando aqui Nossa Vamos JTV, vamos acionar o JTV, vai Eu tô aqui do lado, tô aqui do lado Beleza Vou dar de frio aqui do lado deles Ok, ah tá, achei que você ia acionar o martinho O martinho é meu não Pera aí, eu achei meio do lado do martinho Cuidado pra emendar, né Não, agora eu quero Fiquei empolgado Nossa, cuidado JTV, cuidado, cuidado Corre, Mike Pera aí, vamos fazer um Nossa senhora Acertamos o canhão deles, boa Caramba Sim, acertamos Acertamos aquele grandão Aquele quadrado verde Que eu não sei o que é isso Eu vou fazer uma piscinona aqui do lado Pra gente ficar Beleza, eu tô colocando aqui o canhão O negócio aqui do lado Aí Meu Deus Ok Meu Deus, pé aqui Meu Deus, pé aqui Meu Deus, pé aqui Ah, eu morri Morreu? Eu morri Eu morri, meu Deus Deixa eu ver aqui A gente é do time azul, né Sim, sim, sim Voltei pro azul A gente deu dano Eu morri uma vez Que raiva Eu morri sem querer Nossa, eu tô dando muita Nossa, que raiva É, Pek Não treino outro Meu Deus Um de vocês tem 3 vidas Meu Deus É do Batista, eu acho Ah, é verdade Vamos lá Vou continuar acionando aqui Eles tão ainda aqui No nosso raio? Acho que sim Acho que sim Pek, vamos mandar outro canhão aqui já Mas cuidado Aí Opa, cuidado Ó, destruímos o canhão deles Boa, boa, boa Destruímos Destruímos O que é isso, Jotinha? Esse é um mendeguei? Jota, esse canhão não vai cair ali embaixo Esse menino aqui Você respeita esse menino aqui Vai, Jotinha, aciona o menino Não, não, é o canhão deles É o canhão deles Parece o canhão deles Esse é um virou um tomate? Ah, virou um tomate Espera aí Espera aí É mesmo, Pek, a gente tá dando bobeira O que? Vou colocar o tomate pra ver o caminho Como é que é um tomate? E ali ó, aqui ó Com a melancia também Você vai fazer um salário de frutas aí Ó, ó, deixa esse cara que eu tomei que eu atiro Ai meu Deus O meu Deus, vai cair fora daí Meu Deus, tem que ter cuidado Ah tá, ai Mike, Mike, eles atiraram um Calma, calma, calma Deixa eles construir aquele verdinho lá Pra estirar o verde, Mike Toma, eu já vou puxar um Eles não perceber Eles não perceber, Mike Que eu to construindo esse campo Pra estirar o deles Puxa um lá pro outro lado Pek, eu vou construir o rei aqui Agora, agora, agora Vai, Jotinha Vai, Jotinha Vai, Jotinha Oi Meu Deus, esse negócio não vai andar nada Eu sabia que não ia andar nada, Jotinha É Meu Deus Eu vou fazer um Sniper Você vai fazer um negócio que é um Sniper? Vou fazer um Sniper O time tá me deixando com raiva Que eu não tenho bloco Eu to ficando com raiva já Eu não tenho bloco Tem muito lá embaixo Aonde tem? Tem um lugar que tem bloco aqui? Tem! Isso aqui tá acabando Tá acabando muito não, já peguei aqui Já peguei o suficiente Vou fazer um Sniper Esse aqui é o canhão Eu vou fazer o canhão mais forte do mundo Eu juro, você pode ficar com medo já Eu já vou fazer o canhão mais poderoso da galáxia Olha a largura Ela é fininha, ó Isso vai ser um tiro certo Uma tacada certa Esse canhão é o canhão mais O tiro certo? Mas que é o tiro certo? Fazendo em mão dele, Mike Ô Mike, eu vou fazer o primo dele O tiro errado Então tá bom Eu acho que é o meu Jotinha é o tiro fraco Eu to sinto que é o meu Não, o seu é o tiro fraco É diferente Hum, eu tenho um negócio aqui Pra quebrar mais rápido E eu to quebrando do jeito mais devagar Ok, deixa eu ver até onde a água vai Ué, água? Cara, se deu errado ou não Foi bom conhecer vocês Mas por que a água não tá Tá transportando pro outro lado? Não tem problema não Meu Deus, eu to pensando O que eu vou fazer no meu canhão? Tô tentando aqui Eu vou atirar aqui Eu vou atirar aqui Eu vou atirar aqui Eu to tentando trabalhar aqui Nossa, meu Deus Eu to com medo Fiz errado Fiz errado Sai daí, Mike Sai daí, Mike Fiz errado Nossa, foi certo, outra vez Nossa, tabulou contra a TNT deles Foi? Foi, bateu na TNT deles E fez ela meio que recuar Caraca, Jotinha Ele tava pra fazer isso Cara, aprendeu do dia pra noite agora, galera É só errar, Mike É só errar Errar faz parte Galera, eu tenho que pensar numa matriz Pro tiro certo Eles tão subindo mais ainda Subindo mais ainda Mais ainda? Eu to no raio que eles tão subindo aqui Cuidado, cuidado, cuidado Eu acho que não pode passar do limite Não, não, pode sim Pode sim Ah, tá Eu vou colocar aqui Aqui E aqui Aí, beleza Pra ali foi Ok Eu vou fazer o ligamento aqui Aí Caraca, porque eu to com fome Mike, eu tenho um problema Eu não tenho um botão Eu tenho redstone Tocha redstone Eu também tenho Eu tenho um botão Eu tenho um botão Eu tenho um botão Bota o botão Bota o botão Coloquei aqui Só faz um caminho aqui pra gente poder Meio que ficar depois Calma, Jotav Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Só vamos fazer um lugar pra gente poder ficar depois Senão a gente vai ter que ficar pulando E isso é ruim Entendeu? Perde tempo Certo vai ganhar um jogo Como você sabe? Eu to com o tesouro quebrando a mão O tiro errado vai ganhar Você fica de olho no tiro errado O buraco me disse Beleja, Jotav Tá com o botão aí? Peraí, peraí Ó, Jotav Eu vou acionar o contador aqui, tá? Vai, vamo lá Acionei Só, Jotav, acionei Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Aí, agora Então eu morri Boa, acertamos Boa Acertaram? Acertamos Caraca, eles subiram mais que o tiro certo O que eu faço agora? O tiro certo vai ter que dar o tiro certo Cê vai ter que tacar ele uma vez, ou não? Vou ter que tacar o tiro certo, galera Preciso de água, Jotinha Deu o cara errado, tá usando Vai, Jotav, de novo O mesmo esquema Acionei aqui Jotav Caraca Eu coloquei água, eu coloquei Não Galera, esse é o time profissional Mas era o trabalho dele acionar o negócio Meu Deus do céu A gente tá mais enrolado do que tudo na vida Eu coloquei água no botão Mas por que cê botou água no botão? Não, eu tava com o botão na mão Eu quero fazer um teste Meu Deus Cara, eu quero acertar eles, eu não sei se é possível Bom, galera, o primeiro episódio do TNT Wars vai ficando por aqui, galera Se eu não me engano, na quarta-feira Lá pelo meio-dia vai sair o segundo episódio Então fiquem de olho na quarta-feira Caso vocês queiram acompanhar o vídeo Lembrando também de ver a visão do Rezende Que tá aqui na descrição do vídeo E também, se você gostar do vídeo Dá um joinha em favoritos Se inscrever no canal do ZazerCraft E também, conhecer o canal de todos os participantes Todas as informações que vocês precisam Tá aqui na descrição do vídeo E também como o download do mapa Que o mapa é bem da hora É muito épico, galera Então, até o próximo vídeo e... Falou! Uh!